Fala pessoal, como vocês estão? Tudo bem aí? Jogando bastante? Então, já criaram o jogo aí, tomaram coragem pra começar no Civilization? Manda um alô aí, falam como vocês estão. Vamos lá então ao nosso quinto vídeo hoje, tá? Vamos continuar aqui nossa expansão territorial. Vamos tentar fortalecer a nossa nação aqui. Já mergulhei o meu arqueiro aqui na nossa fonte da juventude. E vou jogar ele aqui pra Aketaten. Vamos fazer aquela defesa aqui, tá? Vamos continuar aqui. Vamos ver o que a gente consegue fazer nessa sessão, tá? Pelo que eu tô vendo aqui, tem cidade com lealdade perdida. Ganhei aqui aquela ajuda, né? Porque ninguém ajudou a coitada, pelo menos eu ajudei. Vamos ver aqui, ó. Religião tá descendo. Eu vou ter que fazer uma... Espalhar um pouquinho de religião pra cá. Vamos ver se eu consigo comprar. Não consigo ainda. Missionário. Eu preciso criar mais templos, tá? Preciso focar um pouco mais nisso. Tô muito atrás, tá? Cena. Vamos jogar um celeiro. Que vai me dar habitação e vai me dar comida, tá? Como eu tô terminando as minhas fábricas, vai ficar mais tranquilo já já. Vou deixar o arqueiro aqui fortificando. Só pra evitar deles ficarem andando aqui. Inventarem de fazer cidade pra cá, tá? Ainda tem um bônus de menos 20 aqui. Então ainda vai tá complicado pra eu fazer isso aqui. Talvez se eu upar um governador, deixar um governador bem forte, ter algum talento, tal, eu consiga, né? Fazer esse... Essa construção pra cá. O ideal seria fazer um pouco mais pra frente, tá? Vamos lá. Vai ter um congresso. Temos aí 238 votos. Ganhei muitos votos aí com essa ajuda, né? Novos distritos com o distrito de professores agem como explosões culturais. Sim, eu. Pode me dar. Vou votar, botar 7 votos. As fronteiras do exterior não crescem por meio de cultura. Não vou mexer. Cópias de recurso de luxo escolhido com sede e serviço. Com certeza. Eu tenho um monte de âmbar. Tenho um monte. Tenho cacau. Tenho tartaruga. Mas tenho muito âmbar, eu acho. É o que eu mais tenho. Âmbar e tartaruga. Eu vou jogar âmbar. E vou dar um ok aqui. Vamos ver se a gente consegue passar alguma coisa a nosso favor agora. Passou explosão cultural. Maravilha. E passou azeitona. Eu acho que eu tenho uma azeitoninha por aí, mas... Eu acho que vai ficar só nisso. Tá descendo aqui religião também. Vou precisar construir templos pra cá. Se eu quiser mexer com isso. E vamos continuar aqui fazendo as nossas explorações. Tô com uma nação bem forte. Ó, briga, hein? Tá rolando guerra aqui, ó. Tão afundando gente aqui. Já foi. Os Países Baixos não temem você. Quando te derrotarmos, estaremos mais forte que nunca. O que? Você veio pra cima? Guerra? Ó, tão fazendo guerra contra mim, hein? Nossa senhora. Mais uma guerra. Polônia. Meu Deus do céu. Agora ferrou, cara. Dois em guerra contra mim. Agora ferrou, mas ferrou muito. Tá, agora ferrou demais. Agora eu vou ter que jogar full defesa, tá? Primeira coisa que eu vou ter que fazer. É tirar esse colono daqui. E eu já vou fundar uma cidade. Pra não deixar ele sem fazer nada, tá? Vou fundar a cidade. E algum lugar aqui que eu vou jogar. Eu acho que aqui, talvez. Aqui seria uma boa também. Tem bastante terra pra lá. Aqui seria mais por causa da população e evitar que eles façam essa... Ganhem muito território aqui. Seria legal eu jogar aqui, ó. Que aqui tem... É, eu vou jogar pra cá, tá? Agora o negócio vai ficar feio, tá? Vou deixar ele automatizado. Vou ter que jogar todas essas unidades. Ó, tem alguma coisa rolando aqui, ó. Pertence ao Egito. Rebelião em 19 turnos. Rebelião aqui, tá? Temos rebelião. E tá rolando alguma coisa aqui. Vamos ver se eu consigo já comprar um missionário. Eu acho que é 200, né? O missionário. É, não vou conseguir. Então, já começou a complicar tudo, tá? Pra mim. Vamos jogar ele pra cá. Vamos ver se eu tô com a pontuação muito longe. Já o menos 4.6. Eu vou mudar a minha... Meu governo, tá? Tem umas políticas aqui. E vão me dar... Ahn... Vão me dar uma melhorada aqui. Que é a mais 2 de realidade por turno com cidades com alguém guarnecendo lá. Então, vou dar isso aqui, tá? Bolsa de valores, rotas domésticas, campos, produção, habitação. Governador estabelecido com duas promoções fornecem mais um. Eu não tenho duas promoções, né? Mais 2 de ouro em rota comercial. Isso aqui é interessante pra eu colocar. Como eu não tô fazendo colono, vou colocar aqui, tá? Então, vamos... Vamos continuar aqui. Vamos fechar, tá? Vamos ver se a gente vai aguentar essa defesa. Tá? Vai ser bem complicado. A gente vai precisar ficar de olho. São duas nações contra a gente. Vamos ver se a gente consegue fazer um acordo. Guerra conjunta. Guerra conjunta. Alvo. Tomeris. Que é quem vingou a guerra em mim, não foi? Ah, não. É de Viges. Essa daqui não. Essa daqui tá normal. É, vai ser complicado pra mim. Vamos ver se eu consigo ajuda do Japão. Guerra conjunta. Não, entrar nas guerras em curso. Guilhermina. Guerra formal. Guerra conjunta. Guilhermina. É de Viges. É de Viges. É de Viges. Polônia. Império Irlandês. É isso mesmo. Vamos ver se a gente não muda aqui, ó. Aliança. Aliança defensiva. Vamos ver se a gente consegue fazer. Força de combate. Até com você e seu aliado. Eu precisaria que ele entrasse na guerra comigo aqui. Pronteiras abertas. Entrar nas guerras em curso. É de Viges. Guerra Santa. Entrar na guerra em conjunto com a de Viges. O que seria preciso? É, não vai ser complicado. Não sei. Vamos ver se a gente consegue fazer um acordo militar. Cadê o acordo? Aliança. Aliança militar. Três de ouro. Tá ótimo. Beleza. E a... Império Inglês. Vamos ver se você consegue... Guilhermina. Guerra conjunta. Não. Entrar. Guilhermina. Guerra formal. Ah, cliquei errado. Guilhermina. Guilhermina. Guerra formal. Ela não quis não. Bom, a gente conseguiu um acordo com o Japão. Isso já é bom. Vamos ter que recuar todo mundo agora. Tá? Vamos ter que recuar todo mundo. Para fazer defesa. E vamos ter que torcer para não dar ruim. Literalmente torcer porque defesas, defesas nós não temos tantas assim não. Tá? Vou deixar aqui o meu arqueiro em Tebas e vou começar a fazer agora o mosqueteiro. Vou começar a fazer mosqueteiro aonde der. Para a gente tentar uma reação. Estou com muitos problemas aqui. Que vai ser complicado a gente resolver. Muitas coisas. Esse vídeo aqui já começou frenético, viu? Bem frenético, tá? Um, dois, três. Vamos comprar isso aqui, ó. Devia ter comprado já isso aqui, mas eu perdi. Fiz besteira. Deixei eles evoluírem aqui. Deveria ter comprado isso aqui, ó. Um, dois, três. Vai pegar aqui e aqui. Tá bom. Vamos lá. Fazer o que, né? Vamos lá, gente. Vai consertando que der. Se tiver petróleo aqui, eu vou ficar muito ferrado. Vamos colocar os carinha para trabalhar. E vamos fazer essa defesa aqui. Agora é aprovação, hein? Falta barco aqui. Aqui, ó. Não, aqui é deles. Aqui. Tem território? Tem. Vou jogar aqui. E vamos ver por onde que eles vão atacar a gente. E se vão atacar, né? Se a gente conseguir segurar a guerra há bastante tempo... Eu vou trocar, provavelmente, o governador. Vou ter que jogar ilha aqui, ó. Lealdade total em três turnos. Deixa eu rodar a lealdade. Eu teria que jogar esse que é mais de guerra para cá, tá? Mas eu vou segurar aqui por enquanto. Como não tem nada aqui me atacando... E eles não vão poder passar aqui... Eu tenho que fechar aquele acesso ali urgente com aquele meu... Aquela minha cidade. Olha, ele está atacando o meu... O meu... O meu scout. O meu batedor lá em cima com esse navio velho deles. O que acha disso? Pronteiras abertas. Então, entrar na guerra contra Edivirges. Aceitar. Fazer esse marido irá iniciar uma guerra contra a Polônia. Eu já estou em guerra contra a Polônia. Milimina... Por mal. Gera 100 de queixas. Aí eu não vou declarar, não. Não quero gerar essa pontuação. Vou defender. Vamos defender e ver o que vai rolar. Ó, mais dois de habitação. Mais ouro emissários. Adjacência e Corvate. É, não vou fazer nada relacionado a isso agora. Vamos criar Mosqueteiro. Vamos criar em todo canto que a gente puder agora Mosqueteiro. E vamos promover aqui o Victor. Unidade defendente do território da cidade. Recebe mais oito de força. Cidade não se pode sobre cerco. Com o maior recurso estratégico na cidade. Dá mais um. Aqui, ó. Recebe mais quatro de lealdade. Por turno para a civilização. Vamos botar aqui. Eu teria que jogar o Victor pra cá. Vou deixar vingar aqui esses turnos. Lealdade total em dois turnos. Vou deixar e depois eu troco o Victor e jogo pra cá. Porque ele é um governador que é de briga. Ele vai me dar bônus na briga, tá? Então vamos ver o que a gente faz aqui. Tenho mais um trabalhador aqui. Eu não vou ficar gastando muito dinheiro. Procurar recursos que não estão sendo trabalhados já pra eu... Eu acho que eu vou jogar ele pra cá já, ó. Pronto. Colocar aqui a unidade fortificando. Aí tem quarenta e três turnos aqui. Tá tranquilo. Tenho cidade que precisa de habitação. Serviços aonde? Vamos lá. Vamos ver o que vai rolar aqui. Unidade precisa de trabalho. Vamos jogar ele aqui pra fazer uma serralheria. Não tô vendo nenhuma movimentação. A não ser esse quadrireme deles aqui, ó. Ainda bem que a gente tem os arqueiros já postos. Tá vendo? Aqui ele não vai conseguir passar porque tá fechada a fronteira. Suas tropas não acham demais. Só tá... Só tá de passagem, filho. Eu não quero arranjar problema com ninguém. Eu vou ter que começar a fazer uns canhões agora. Umas coisas assim. Vamos fortificar. Mas eu preciso dos mosqueteiros na costa oeste. Porque se tiver uma invasão. A gente vai precisar responder o mais rápido possível. Tá? Ó, já tenho dois arqueiros aqui. Provavelmente eu vou jogar mais um arqueiro ali. Pro lado dessa... Dessa cidade aqui, ó. Vamos fundar a cidade aqui. Vamos fundar aqui mesmo. Porque aí a gente consegue fechar pra cá, ó. Se bem que aqui seria o ideal, ó. A gente fechar isso aqui, ó. Pra eles não conseguirem entrar lá no meu território. Eu acho que eu vou jogar pra cá, ó. Aqui seria bom também. Um, dois, três. É, não sei pra onde eu quero. Vamos cancelar aqui. Aqui é um, dois, três. Eu acho que eu vou jogar... Aqui não pode. Um, dois, três. Eu vou jogar aqui, ó. Aqui, ó. Um, dois, três. Aí eu vou jogar aqui, ó. Pronto. Olha lá. Tá me atacando. Onde eles podem? Eles vão me atacar. Esse daqui é um... Há tão poucas pessoas vivendo em seu império. Deve ser difícil. Não, difícil não tá não, filha. Tá rodando. Ó, é o batedor. Eles estão batendo no batedor. Treinamento militar. Produtividade de pediagens. Construção de acampamento. Cavalo e ferro produzem um a mais. Não vamos mudar nada. Continuar. Vamos fazer a nossa paradinha aqui. Eu vou subir aqui e vou ver se eu consigo deixar ele escondidinho em algum lugar. Ó, tá vendo? Ó, que ela já tá passando aqui. Tá vendo? Mas se for unidade terrestre, ó, já tá complicado aqui. Porque, ó, pertence ao Egito. Rebelião. Mas por que rebelião? Não tava me dando... Não tava me dando nada contra, né? Vamos ver então o que a gente faz. Ó, que o governador... Ó, lealdade total. Eu vou jogar o Victor aqui pra Piemro. Vamos jogar o Victor pra Piemro. Cadê o Victor? Indicar. Piemro. Vou jogar a Liang pra Hadet. Pronto. Vamos ver como fica a nossa história aqui, ó. Rebelião em 30 turnos, tá? Então, posso jogar esse aqui ali pra cima. Vamos ver. O Mosca pra Kimono aqui. Vamos lá. Então, indicar para... Kimono. E aqui a PU em 48 turnos. Então, tenho bastante tempo ainda, tá? Tá bem tranquilo. Posso jogar a governadora Reina aqui pra PU. Vamos ver. Reina. APU. Pronto. E aqui tem o Lealdade Total. Provavelmente eu vou estabilizar aqui a Costa Leste. Ó, já tá retornando aqui a Lealdade. Eu vou comprar urgente um missionário. E vamos ver o que a gente faz aqui. Porque eu também não tenho dinheiro pra comprar muita coisa. Ó, o comerciante já tá saindo. Tá? Eu vou fazer, provavelmente, um celeiro aqui. Vou fazer um celeiro, tá? A gente tem que comprar esse... Essa região aqui. Aqui ela não passa mais. Vou ter que comprar esse tile e esse tile. Tá? Se ela passar... Se ela quiser passar por aqui agora, vou dar muito... Vai ser muito ruim. Mas... Eu acho que vai ser necessário. Um, dois, três. Pronto. Tô com a fronteira fechada. Eu gastei quase todo o meu dinheiro? Eu gastei. Mas eu tô com a minha fronteira fechada. Eles vão ficar batendo agora nos meus batedores, né? Covardes. Vamos lá. Vamos mandar o nosso... Fazer conversão lá em cima, ó. Tá enchendo o saco lá em cima. Vamos lá. E aqui já tá, ó. Qual que é a religião aqui? Panteão. Vamos fazer, então, pra melhorar a nossa... Mar negro aqui, hein? Tinha que ser, né? O lugar de treta é o mar negro. Não tem jeito. Vamos lá. Esse vídeo aqui começou com tudo, hein, ó. Piqueiro. Tem mais uma... Um monumento que eu não vou fazer agora, ó. Convertemos. Tá ótimo. Vai ter um dado minuto. Eles tão passando. O que que é isso aqui? Encoraçado. Pode andar o que você quiser aqui. Ó. Cidade vai se defender. Agora, se os arqueiros vão aguentar... Contra esse encoraçado... Nossa Senhora. Nossa. Mas acho que eu vou perder essa cidade aqui nervoso. Mas nervoso mesmo. Vai ser muito difícil a gente conseguir vingar esse jogo aqui. Mas muito difícil mesmo. Mas vamos continuar. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma... Ó. Não dá ainda, ó. Esperar 10 turnos, ó. Em 10 turnos eu posso fazer paz. Mas vamos atirar contra eles. Vamos ver o que a gente pode fazer. Agora, arqueira, tirar encoraçado, né? É complicado. Não sei, não. Bem que é um navio só. Mas não tá tirando nada deles, né? Vocês tão vendo aqui. Tô fazendo absolutamente nada. Agora. Vamos ver se eu consigo... Fazer um acordo aqui. Nem que... Quem é que tá me atacando? É a... Países baixos. Então vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui. Guerras em curso. Rede Virges. Quem é a... É a Guilhermina. Vamos ver se eu consigo... Mesmo que eu ganhe aquele, é... Não sei se eu vou conseguir sem ajuda, não. Guilhermina. Guerra Conjunta. Ó. Ouro. Tá bom. Aceitar acordo. Maravilha. Fizemos um acordo com eles. Agora eu vou tentar com a vitória. Fazer acordo. Entrar na guerra em curso. Guerra Conjunta Guilhermina. Vou oferecer... Só chocolate? Ah. Então bora. Bora. Não sei se eu vou conseguir com eles aqui. Vamos ver se eu... Entrar em curso contra... Guilhermina. Vamos tentar pagar. Ô rapaz. Pronto. Vai ser guerra com todo mundo. Eu vou pagar todo mundo pra entrar em guerra com eles. Não sei se a minha cidade vai... Vai aguentar, né? Vamos jogar ele pra... Lá em cima. Olha, já caiu fora. Já deu uma... Uma... Uma resposta, né? Mas olha só. Eles estão com caravela aqui, né? E ela tá com aquele encuraçado. Então eles estão muito mais fortes, né? Na questão, assim... Terrestre vai ser difícil. Mas na naval tá difícil. Todos aperfei... 50% em ouro. Todos aperfeiçoamento. Mas multicultural, rota comercial. Isso aqui é importante. Vamos ver se a gente muda aqui, ó. Esse aqui dos trabalhadores. Tem 400 de ouro? Eu tenho já um porto em algum lugar aqui. Vamos ver se eu consigo comprar um encuraçado. Ariete, comerciante, não. Aqui não tem nada. Vamos ver se eu consigo comprar aqui. Não, também não. É, vai ser complicado, viu? Vamos lá. Mas me tomar, eles não vão me tomar, não. Vamos fazer aqui o comerciante? Maravilha. E aqui vamos fazer... Ó, quadrireme, tá vendo? Ó, caravela. Eles estão muito na frente da gente, tá? Na questão da ciência. Eu falei pra vocês. Por isso que eu gosto aí de fechar bem, né? Ficar tendo essa defesa mais terrestre. Porque soldado com soldado eu tô na frente, entendeu? Ó, mosqueteiro 60 turno. É muito turno pra ter um mosqueteiro. Cidade tá bem fraca. Eu vou botar pra fazer um trabalhador aqui. E esperar ela evoluir, tá? Vamos... Vamos ver o que que a gente faz aqui. Ó, cena. Arqueiro, batedor, ariete, construtor. Tenho coisas aqui pra... Pra... Pra usufruir, né? Mas eu acho que eu vou fazer um mosqueteiro aqui... Se bem que é 30 turnos. Tá demorando demais. Porto. Muralha antiga. Posso fazer uma muralha. Dá 10 turnos aqui. Mas isso aqui vai ficar tão ruim já já... Que não vai... Não vai... Não vai fazer sentido, entendeu? Eu acho que eu vou colocar aqui pra fazer... Construtor. Tá? Que é o que o turno aqui tá oferecendo de melhor. Tá. Por que que o meu arqueiro... Por que que o meu arqueiro saiu da cidade? Deve estar adjacente, tá? Vamos entrar aqui. Meu arqueiro saiu da cidade? Não entendi por quê. Vamos voltar. Ó, ficou preso aqui. Tá vendo? Ela ficou presa, ó. Isso aqui é muito bom. Ela não pode passar porque é meu território. Eu tô vendo uma estrada aqui, tá? Não tô entendendo o que tá rolando, mas... Já temos um mosqueteiro aqui em Tebas. E eu já vou colocar ele... Mais ou menos aqui em meia... Em meio do caminho aqui. Pra fazer essa defesa, tá? Vamos lá. Converter. É, o negócio tá feio, viu? Construtor. Eu acho que eu vou fazer mais mosqueteiro, tá? Mais mosqueteiro. São 10 turnos aí pra gente pedir a paz, né? Elas não conseguiram fazer nada. A gente conseguiu acordos aí de guerra, então... A gente... Por nutrir uma vizinhança boa e não ficar roubando terra, né? E tal... A gente teve essa vantagem, né? De... De ter eles ao nosso lado. Se a gente não tivesse... Cara, a gente tava ferrado. Tava muito ferrado. Aqui tá muito complicado essa conversão aqui. Eles tão... A gente tá recebendo menos pressão. Eles tão recebendo mais... Não, é... A gente tá recebendo mais pressão que eles. Seria... Talvez eu jogar dois charges aqui. Pra segurar um pouco essa conversão. Ou eu vim pra cá e tentar... Estacar mais ainda aqui a conversão. Eu acho que eu vou mandar ele pra cá. Pra gente fazer essa conversão aqui. Fazer mais pressão. Tá? Ó, Memphis. Ainda bem que a gente fez aquelas indústrias, tá? Porque agora, ó... Quinze, dez, sai alguma coisa, tá? Mas eu vou te falar que ele... Me assustou aquele... Aquele... Navio lá que os caras mandaram aqui dentro. Eu falei, já era, mano. Falei, acabou, mano. Vou jogar ele pra cá, ó. Acho que eu vou jogar ele dentro da cidade. Pra eles fazerem essa briga. Vou jogar pra cá. É... Deixa ele ali. E aqui, que é nada, tem, ó. 22 de mosqueteiro quadriremio. Eu não vou fazer essas coisas. Eu não vou... Não vou conseguir brigar com aqueles navios. Aqueles navios estão muito na frente, ó. Tô perdendo em serviço. Vou ter que... Começar a criar uns círculos por aqui. Ela conseguiu desestabilizar muito a região aqui. Desestabilizou demais, mas... Deixa ela brigando aí. É nitro. Ela quer nitro. É minha aliada. Então eu vou dar... O problema é que eu tenho 8 de nitro. Eu posso dar... 2. Então eu não vou dar nada. Pronto. Não vou dar nada. Vou deixar ela aqui defendendo, fortificando. E vamos continuar a nossa defesa. Aqui tá tranquilo. A cidade tá se recuperando. Eu acho que o Japão colocou uma... Uma pressão muito grande. Quando a gente fechou aquele acordo de guerra. Vocês viram que eles entraram e não pediram quase nada. Foi só umas paradas de... Umas paradas de luxúria, né? Vamos fazer a oficina aqui. Também a gente não pode parar a cidade porque eles estão brigando lá. Já vai sair mais um mosqueteiro aqui. Na questão de revolução, a gente tá tranquilo. Não tá mais rolando nada. Ó, esse mosqueteiro. Ideal era eu botar dentro de uma cidade dessa aí. Pra cá, pra cá. Colocar um em cada. Acho que eu vou jogar... Esse arqueiro aqui, aqui, ó. E vou jogar aquele mosqueteiro lá pra dentro. Vamos ver se ele passa aqui no monte... Da juventude, né? Depois eu começo a passar os mosqueteiros, ó. Olha que maravilha essas rotas, hein? Ouro, Takashi, 14. Oito turnos. Vai ser Takashi mesmo. Iniciar rota. Vamos deixar ele protegendo aqui. Xede. Centro comercial. A gente fez o porto, né? Zona industrial. Acho que aqui vai ser... Eu acho que em questão de guerra, já... Eu consegui segurar bem ela. Aqueles acordos lá... Eu acho que deram um counter muito nervoso. Elas não estavam esperando... A guerra conjunta também. Nós entramos nessa guerra conjunta e... Quando a gente chamou nossos aliados, eu vi que eles... Eles recuaram. As duas recuaram, né? Mas vai ter volta. Aí vocês ficam tranquilos que vai ter volta. Arena, a gente pode terminar. A gente pode... O porto já tá feito. Vou fazer a arena, porque se eu puder construir o coliseu aqui... Vai me dar muita felicidade. Vai me dar pontos de serviço. Ó, o meu construtor tá aqui embaixo. Vamos pra cá? Elas vieram pra cima, mas eu acho que eles estão levando uma briga feia pra cá com os japoneses. E a rainha também, Vitória, deve tá brigando com eles lá, tá? Vamos fortificar. Vamos aguentar. Aí depois eu vou... Vai ter volta. Vocês podem ter certeza que vai ter volta. Eu vou fazer o farol aqui... Pra gente ter mais rotas comerciais. Quando eu começar a ter tanto ouro... Ó, a exportação falta dois pra eu atingir. Eu vou ter tanto ouro que eu vou poder comprar... Unidades aí praticamente onde eu quiser. Quando eu começar a colocar espiões na terra delas... Que agora eu já sei quem são as filhas da mãe. São as duas. Tá? Eu posso até pedir pai já. Tá? Ó, exploração. Desbloqueei. Graças a Deus eu desbloqueei. República Mercante. Vamos agora fazer uma renovação do nosso arsenal. Tá? Então vamos lá. Isso aqui sobe pra cá que vai dar lealdade. Isso eu não tiro nunca. Tá? Quer dizer, tiro, né? 15% da velocidade de crescimento. E 3 de lealdade para cidades que não estejam no continente original. Você. Você. Governadores fornecem mais 2 de lealdade por turno. Você. Maravilha. Ó, agora temos ainda uma... Aqui... Uma coringa. Experiência para todos combates. Mais 2 de ouro. Rotas domésticas. Saqueadores navais. Mais 50% bolsa de valores. Não. Isso aqui eu não vou usar não. Vamos lá. Mais produção. Governador estabelecido. Pelo menos 2 promoções ganham. Isso aqui é interessante. Mais de 100% rota comercial. Habitação. Construtores recém-formados. Mais um de fé na capital. Vamos ver esses de briga aqui. Indústrias navais. Mais 6 de força de defesa da cidade. Mais 5 de força de instância da cidade. Isso aqui é interessante. Pra quem tá em guerra isso aqui é interessante. Eu não vou colocar que eu acho que... Ó, mais um de serviços para cidades com unidade guarnecida. É aqui, tá? Eu não vou mexer muito com a guerra. Se elas vierem pra cima... Ó, já deu uma segurada em todas aqui, ó. Verdinho, verdinho. Chegou na hora correta esse... Essa atualização aqui de exploração, tá? Agora eu vou colocar... Vamos ver o que que é isso aqui. Sempre que tem estrelinha, concede um espião. Eu vou pegar. Porque espião é muito bom. Turismo não. Melhorias de acampamento. Acampamento eu tenho. Eu até tenho acampamento. Vou colocar então mercantilismo. Aqui eu tenho mais um governador. Mais um governador. Vamos ver. E aqui é urbanização. Isso aqui é necessário. Bairro residencial. É tipo... 100% necessário, tá? Porque... É uma parada que vai... A gente vai poder construir condomínios. Pra aumentar a nossa capacidade aí de... Criar... Casa. Casa, tá? Então... Sem isso fica difícil, tá? Já vou colocar ali pra automatizar de novo aqui. Vamos ver se eu consigo fazer a paz com essas... Peste do caramba. Ó, fazer as pazes. Aceitou em acordo. Não estamos mais em guerra. Agora tem essa bocó. Aceitar em acordo. Tentou me... Ir pra cima. E... Se ferrou. Se ferrou bonita. As duas se ferraram. E agora eu vou mergulhar todas as tropas que ficaram paradas aqui. Lá na fonte da juventude. Tomara que ninguém apareça aqui querendo me atacar de novo. Aqui já tem. Aqui já tem. Essa aqui. Não tem, mas vai agora pra lá. Então tá de boa. Beleza. Conseguimos sobreviver a nossa primeira guerra. Foi guerra conjunta, hein? Se a gente não tivesse fechado aquilo ali... Opa, terminamos a Petra. Maravilha. Lembra do vídeo passado que a gente colocou pra construir? Olha que fantástico. Isso aqui vai dar muito bônus. Aí eu já vou comprar agora todos os terrenos de deserto. Isso aqui vai dar muito bônus. Nossa cidade vai ficar muito forte. Foi aqui, ó. Então isso aqui, ó. O que que dá o Petra? Vou entrar aqui, ó. Onde fica concluído, ó. Petra. Mais dois de alimento, mais dois de ouro e mais um de produção em todos os painéis de deserto. Então olha só. Aqui é deserto, ó. Então, alimento, ouro, produção. Ó. Alimento. Opa, cadê? Por quê? Aqui não é deserto? Deserto. Aqui tem. Aqui tem. Aqui eu vou puxar agora. Vamos comprar. Vamos ver se rola agora, ó. Olha isso. Que absurdo. Olha isso. Nossa. Essa cidade ficou fantástica, hein? Ficou do caçamba essa cidade. Caraca. Essa aqui é deserto? É deserto. Eu vou vingar. Dá pra eu pegar. Acho que... Não dá pra trocar? Não dá. Que pena que não dá. Não tem problema. A gente já tá forte o suficiente. Aqui é deserto, não é? Deserto. Nossa. Essa cidade aqui ficou muito top, galera. Ficou muito forte. Agora sim a gente vai construir umas paradas nervosas aqui, ó. É difícil. Concede essa cidade. Eu aumento a descenção sendo recebido por qualquer descenção adjacente. Eu posso construir isso lá. Lá fora, hein? Lá no Mar Negro. Mais favorecimento diplomático. Emissário. Eu posso até fazer um porto aqui agora. Tentar focar nisso. Mas eu não sei. Trabuco. Mosqueteiro. 13 turnos só, hein? Colonos. É uma coisa que a gente não vai fazer agora, tá? Tá bem tranquilo. Eu acho que aqui... Eu acho que eu vou fazer aqui um porto. Pra me dar esse... Essa capacidade. Essa rota. E aqui no porto, ele vai melhorar a nossa capacidade de... Fabricar navios também, tá? O campus seria interessante pra me dar mais ciência também, né? Seria muito interessante a gente fazer um campus por aqui. Olha só. Mais dois aqui. Eu vou construir alguma coisa aqui depois. Mais um, mais um. Acho que eu vou fazer um campus aqui. E vou jogar o pengala depois pra lá, viu? Pra ele me dar esse bonuzinho, tá? Ó, tá faltando aqui serviço, tá? Vamos ver se a gente compra isso aqui, ó. Ó. Maravilha, ó. A gente já conseguiu... Organizar muita coisa aqui. Muita coisa mesmo, tá? Ó. Pulamos lá na fonte. Então... Vou jogar um em cada cidade pra defender agora, tá? Chegamos aqui. Vamos fazer a nossa... Espalhar aqui. E vou começar a fazer religião aqui em Tebas e Suenet, tá? Religião aqui pra gente conseguir esse bônus. E começar a espalhar o mecanismo aí pra todos os conté-canto aí desse mapa e fazer esse bônus chegar. E a gente conseguir ter essa pressão cultural pra fazer. Eu quero muito fazer. Eu não posso fazer aqui. Eu preciso fazer aqui. Quero muito. Se na verdade eu teria que fazer aqui, é aqui, né? Porque eu já vi que ela tá brava. Ela tá puta porque eu fechei ela aqui, né? Na verdade. Aqui seria ideal também fazer pra fechar... Teria que fechar tudo isso aqui. Aqui. Talvez, ó. Um, dois, três. Um, dois, três. Aqui em cima também é uma coisa futura, né? Mas a gente tem que agora focar na defesa, tá? A gente tem que focar na defesa e fazer coisas mais pesadas aí, tá? Então, ó. Tebas. Capela Sofia vai dar mais fé. Missionar Apóstolo. Arsenal de Veneza. Recebe unidade naval pra cada uma que você tiver. Isso aqui eu não preciso agora. Centro Comercial Porto. Vai fazer rapidinho. Fragata. Não vou fazer nada nesse nível porque não tem jeito. Eu não consigo competir com o navio daquele. Então, eu vou fazer Porto. Vou continuar nessa parada. Eu quero dinheiro. Quero subir de era. E quero ter um navio ou outro pra fazer essa defesa por aqui. Vamos ver se eu consigo. Monumento é uma boa aqui pra gente ter essa... Ó. Bem religião, bem espalhadinha aqui, né? Tá muito boa. Vamos ver se eu consigo aqui já pegar aqui, ó. Porque cidadãos, né? Da nossa religião que tiver nessas cidades vão diminuir a pressão pra gente conseguir construir alguma coisa pra cá, tá? Nosso dinheiro aí já temos 500. Tá mais tranquilo agora. Vou pegar esse Jade aqui, tá? Que eu não tenho no meu repertório. Depois vou pegar essa tartaruga. Tropa, tropa sempre é a melhor coisa pra você fazer pra defender. Se eu perdesse essa cidade aqui, eu não ia estar perdendo nada. Ela só ia ficar brigando lá. Porque é uma cidade que não constrói nada e tal. Eu só fiz mesmo pra fechar a região. Agora, a partir do momento que eles quisessem entrar por aqui, aí eles teriam que enfrentar minhas tropas. Aí, mosqueteiro, não adianta. Você vim com essas tropinhas velhas. Mosqueteiro sempre vai ganhar. Esse aqui vai pra piembro. Esse aqui já tá com a água da vida, né? Ou não? Não pegou a água da vida? Pegou, tá lá, ó. Opa! Ó, grande engenheiro. Leonardo da Vinci. Recrutamos nada mais, nada menos que o Leonardo da Vinci. Ativa o momento Eureka para uma tecnologia selecionada aleatoriamente da era moderna. Com sede mais três de cultura. Maravilha. Vamos deixar ele já encaminhado lá pra fábrica. E vamos embora. Vamos fazer aqui a nossa produção na Jade. Depois eu venho aqui pra Tartaruga. Tá ótimo. É, manter os aliados perto. Ainda bem que a gente... Ó, diplomacia, ó. Espiões, ó. Vai entrar um espião aqui. Vamos mudar a política? A verdinha aqui, ó. Velocidade de crescimento. O monumento, mas aí da verdade, pra cidades que não esteja o monumento original da sua capital. Governadores. É, quando eu tiver uma outra parada... Aí eu até vou trocar, mas por enquanto ainda não vou colocar, mas vou construir o espião já já. Se não, eu vou comprar o espião. Vamos ver quanto tá pra comprar. Não tem. Ó, se bobear, acho que eu já ganhei. Não vou precisar nem construir. Então aqui eu vou fazer o monumento. E você vai pegar lá. O monumento vai ajudar na cultura. Opa, vamos fazer o Leonardo da Vinci aqui, ó. Eureka. E vai ajudar nessa lealdade também, ó. Tropa se movimentando. Isso é muito bom ver. Ah, agora você quer trocar comigo? Ah, me poupe, né filha? Fala, se... Nem ferrando. Vamos lá. Ó. Pisou na árvore da vida. Vamos mandar você pra... Cá. Certo? Vamos botar esse aqui. Aí a gente põe o... Ih, eu tirei a unidade guarnecida. Depois eu volto. Vamos lá. Vamos espalhar nossa religião aqui, ó. Mais uma. Estamos fazendo uma boa pressão aqui. Uma boa pressão mesmo. Eu acho que a gente vai conseguir conquistar esse canalzinho aqui. Esse canal de Bristol. A gente vai conseguir. Você já tem... Não. Vai lá na fonte. Ganhou. Você... Vai pra... Pode vir pra cá por enquanto. Pronto. Esse daqui... Vai pegar o peixe ali embaixo. E eu vou colocar uma zona industrial aqui. Não seria ruim. Tá? Mais um aqui. Só que tiraria... Um, dois, três. Mas é o que tem, né? E a gente precisa de produção. Vamos fazer. 25 turnos. Sem problemas. Vamos deixar ele aqui agora. Barnecido. E vai voltar a ficar verdinho. Tá? Nosso jogo tá ficando bom já. A gente tá liderando por força militar. Olha só onde a gente chegou. Mas isso são números, tá? Isso aí... Quando chega na hora da força. Lá da briga mesmo. É outra história. Vocês viram como eles são filha da mães. Do nada juntou dois. Do nada pode... O Japão vão se virar contra mim e... Querem me atacar também. Então eu tenho que ficar esperto, tá? Vamos voltar aqui na oficina. Olha, essa cidade aqui é muito top. É muito rápido. A três pra biblioteca. Vamos investir em ciência e religião agora. Tipo assim, um absurdo, tá? Um absurdo mesmo. Taleiro eu posso criar. Vamos ver o que a gente faz. O acampamento. Eu acho que eu vou continuar aqui na zona industrial. O foco sempre na indústria. Esse aqui já tá, né? Com a água da vida. Então vamos botar aqui pra fortificar. A gente tem que aumentar essa presença militar na costa oeste. Porque é dali que vem as filhas da mãe. Aqui em Memphis seria perfeito eu fazer uma parada assim de construir unidades. Um acampamento. Porque eles já sairiam daqui, já pulavam aqui no rio. E tchau. Eu acho que eu vou fazer isso mesmo. Um acampamento bem aqui ou aqui. Pena que eu não posso fazer aqui, ó. Aqui seria bom. Porque ele já descia aqui, já passava no rio e ia. Vamos ver o que mais eu tenho aqui. Zona industrial eu já fiz. Entretenimento eu tô tranquilo. Centro comercial pra ganhar ouro. Seria muito bom. Eu acho que eu vou fazer o centro comercial. Quanto mais fontes de ouro, melhor. Eu não vou jogar aqui pra não tirar... Eu acho que eu vou jogar pra cá, ó. Aqui eu ia perder essa tundra, né? É, eu vou perder a floresta aqui. Dois de comida é muita coisa. Se eu jogar aqui eu não vou perder nada. Pronto. Vamos lá. Trabalhadores. Vamos ver o que você pode construir aqui. Como eu tenho 600, vou mandar ele lá pra baixo. E vamos começar a fortalecer essas cidades aqui. Porque se eu fizer acampamentos também nessas cidades... Eu já tenho uma força defensiva melhor, tá? Ó, tem um ali, tem um ali, o mosqueteiro ali. Falta um mosqueteiro aqui. Vamos pro próximo. Tá dando 45 minutos de vídeo. Vamos fazer mais uns 10 minutinhos aí. Esse vídeo foi bem legal. A gente tá quase estourando 67 pontos aqui, tá? Iniciar votação. Crescimento da população. 20% mais rápido, mais menos 5 de lealdade desse jogador. Isso aqui eu não posso. Mais 5 de lealdade, menos 25 desse jogador. Seria interessante isso aqui, mas não agora. População. Crescer população seria legal. Seria muito legal. Eu acho que eu vou me jogar aqui. Ah, acho que dá pra se virar com essa lealdade. 4 votos pra mim. Selecione o resultado. Ganha o dobro de pontos para a grande personalidade dessa classe. Engenheiro. Eu tenho muita indústria. Vamos lá. E de Viges ganhou. Crescimento da população. 20% mais rápido. E menos 5 de lealdade. Então eles vão perder lealdade. E grandes personalidades. Grande escritor. Nossa, eu não ganhei nada. Mais 3 pontinhos. Tá muito bom. Tá ótimo. Entramos na industrialização. Maravilha. Agora a gente vai poder brigar na água. Vamos lá ver esse carvão. Vamos ver se eu tenho carvão por aqui. Então, olha lá. Estradas. Recurso descoberto. Onde tá? Tá bem embaixo da cidade. Já ganhei o carvão. Mais 4. Maravilha. Ótimo. Tá? Ótimo mesmo. Olha a lealdade aqui. Tá abaixando? Não. Tá tranquilo. Tá abaixando aqui. É religião. Preciso criar templos. Vamos ver se a gente acha por aqui. Alguma... Alguma fonte de carvão. Perdida. É o que eu falei pra vocês. Se eu não te... Olha aqui, ó. Tá vendo? Será que eu consigo comprar... Um... Colôno? 1.700 colôno. Meu Deus do céu. Vou ter que construir um colôno aqui. Eu posso comprar a fábrica. Não. Parola. Tá tudo barato. Eu vou precisar jogar colôno. Daqui tá... Pra sair um colôno vai ser quanto? 18 turnos. Pra sair daqui vai ser quanto? 15. É, eu vou sair daqui. Tá? Vou sair daqui. Vamos continuar... Construir a nossa universidade. Nossa fábrica. Olha só. Temos uma fábrica agora pra construir. E vamos ver o que a gente faz na árvore de tecnologia. Ó, já temos o rifle aqui, ó. Isso aqui é muito bom. Hospital. A gente pode botar um médico junto. Petróleo. Olha só. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Avião. Avião seria sensacional. 21 turnos. A gente já fazer um biplano. Eu acho que eu vou fazer a minha defesa baseada em aviões. Antes de ir atrás do petróleo. Acho que vai gastar... Não, vai requerer petróleo. Não vai ter jeito. A gente vai ter que ir atrás do petróleo. Pela maneira mais rápida. Vai ser tudo isso aqui. Depois a gente vai aqui pra voo. Vai ser isso. Não tem jeito, tá? Depois a gente vai melhorar o exército. E a gente vai criar artilharia. Vai ser esse o nosso plano, tá? Não vou nem ir atrás de... Depois eu já coloco aqui, ó. Pra ir atrás de alumínio, tá? Mas aí depois a gente vê o que a gente faz. A gente pode até mudar no meio do caminho. Mas o plano é esse por enquanto. Vamos lá. Falta pouco aqui pra gente vingar a era de ouro, tá? Ó, ela quer meu carvão. Ah, me poupe, né filha? Já não tenho. Você quer pra você? É todo mundo quer meu carvão, né? Você me ataca agora e você quer meu carvão? Nem ferrando. Never. Roda. Carruagem arqueira. Tá. Ó, vamos ver o que a gente pode construir aqui. Ó, tá faltando habitação. Vamos fazer um celeiro, tá? Vamos continuar. Golfo de Suez. Nosso mosqueteiro chegou aqui. Vou fortificar. Vamos fechar mais um turninho aqui e a gente termina. Zona industrial 37. Fazer trabalhadores aqui é a opção ideal. Por quê? Porque eu tenho ela aqui de governadora, tá? Então eu vou comprar aqui, ó. Uns tiles pra ver se eu melhoro essa cidade. Tá com menos um de serviço. Vou comprar esse. Vou comprar esse. Tá? Eu já ponho esse trabalhador que tá aqui pra fazer isso aqui. E pegar isso aqui, tá? Esse aqui foi pago, ó. Já foi pago. Então, ó. Tem o mosqueteiro aqui. Tem o mosqueteiro chegando aqui. Que eu vou fazer o seguinte. Esse vem pra cá e esse vem pra cá. Ali tem um. Aqui tem um. Ali embaixo tem defesa também. Mas não tem mosqueteiro. Eu vou jogar ele lá pra Aribus, tá? Vamos fazer essa defesa aqui no norte. Pra gente não vacilar. Eu sei o valor da paz. Você sabe também? Ficaram felizes e deixaram o mundo saber que estamos unidos como amigo. Com certeza. Somos amigos, ó. Vitória também. Olha só. Vamos poder fazer amizade com a Vitória. E podemos fazer amizade com a Tomyris. Ótimo. Dá pra mandar embaixada, ó. Vou mandar a reembaixada. Pra todos os meus aliados agora. Que aí, o que que acontece? Se eu tiver embaixada lá. Eu vou ter uma certa visão do mapa. Tá? Vou ter a visão dos meus embaixadores lá. Então, olha só. Já consigo ter uma noção melhor do que tá acontecendo aqui. Tá? Maravilha. Vamos finalizar mais um aqui. Ó, comerciante. Vamos tirar um comerciante. Onze turnos. Pra comprar ele. Dá 340. Vou comprar. Porque eu preciso. Ó, espião. 28 turnos. Eu vou fazer em outro lugar. Estaleiro. Zona industrial. Eu vou fazer... Vou fazer... Zona industrial. 30 turnos. Vai demorar? Ou faço um trabalhador. Acho que vou fazer um trabalhador. Pra ele ajudar pra cá. Construtor. Pronto. Então, aqui eu tenho um espião. 17 turnos pra sair. Vou botar o espião pra sair daqui. Aqui vai fortificar. Aqui vai construir. E aqui vai fortificar. Eu acho que a gente termina o turno... Não? Não é aqui? Ah, ele criou um... Ah... Ele criou um mosqueteiro que não tem água da vida. Vai pular na fonte, filho. Vai pular na fonte. Ih, tá bravo. É nosso fervoroso desejo dizer como achamos você horrível. Ah, tá bom. Então, vai denunciando que você vai ver. Olha lá. Nossas ações nunca estiveram tão fortes. Então, eu tenho mais... Ah... Tenho mais aliados agora, tá? Isso vai facilitar muito. Ó, vamos fazer aqui a... A nossa... Mais uma rota comercial pelo ouro. Tá? Liverpool. 18. Tá... Tá muito, tá? O ideal seria eu jogar aqui pra ir no hino aqui, ó. Transferir pra cidade. E a gente vê. Vou ver no próximo turno, tá? E no hino aqui... Estão passando fome, ó. Um turno até morrer de fome. Então, eu vou jogar... Só pra comida. E preciso comprar algum lugar pra eles comerem aqui. Um, dois, três. Ali tem um. Teria que jogar um trabalhador pra cá. É, eu não tenho... Infelizmente... Ah, consegui. Olha lá. O 130. Tá? Então... Não vai morrer mais ninguém de fome. Vai demorar pra crescer a cidade. Mas morrer de fome não vai. Já deixa um construtor aqui. Você vai lá pegar aquela fonte ali de... Eu só vou mostrar o mercador pra vocês e vou encerrar o vídeo, tá? Embaixada? Sim, com certeza. Ó, vamos lá. Mercador. Olha só como jogar ele pra cá melhorou. Por quê? Fica mais perto das cidades grandes, ó. 14 de ouro. 9 turnos. Aqui daria 28 turnos, ó. 9 turnos pra Fukuoka, tá? Então, já um próximo mercador... Eu vou ter que jogar já aqui pra xeder, tá? Então... Botar ele aqui em Fukuoka. Iniciar a rota, tá? E eu vou salvar aqui e vamos salvar como quinto vídeo, tá? Vamos finalizar esse vídeo aqui. Foi um vídeo bem legal. Quinto vídeo. Pronto. Então, finalizamos aqui. Sobrevivemos ao ataque das tiranas. E fica aí o vídeo e os comentários aí abertos pra vocês mandarem sugestões, darem um alô. Se derem um joinha aí, muito obrigado mesmo. E se puderem seguir ainda... Nossa, nem sei o que dizer. Então, um abraço e até o próximo vídeo.